Se você não é capaz de ser leal a ele aqui, por que você acha que você vai ser leal a ele lá? Se você não é capaz, você casou com a sua mulher. Quando você casou com a sua mulher, você fez uma escolha. Escolher é renunciar. Escolher ela é renunciar todas as outras. É fácil, lógico que não. Mas você tomou uma decisão, e a coisa mais difícil da vida é tomar decisão. Quando você tomou essa decisão, você escolheu ela, todos os dias da tua vida você tem que escolher ela de novo? Sim. Independente do que acontecer. Isso é uma aliança. E por que a igreja é a noiva de Cristo? Porque Deus está fazendo uma similaridade a essa relação de aliança, de fidelidade. E por que Deus não aniquilou a música do mundo? Por que ele deixou o diabo continuar fazendo música? Porque ele quer justamente que existam outras mulheres, entendeu? Ele quer que existam outros noivos, para a noiva escolher se vai ser fiel a ele. Se só existisse você de homem no mundo, era fácil saber que tua mulher é fiel a você. Então... Estava chuchu beleza. Adão e Eva estavam de boa. Estavam de boa. Tua mulher, ela nunca precisaria provar lealdade a você, mas como tem outros caras... Mais novo, mais bonitão, com mais dinheiro. Deixa eu ver seu WhatsApp aí, Adão. Deixa eu ver... Deixa eu ver. Exatamente. Como é que você sabe que a tua mulher é fiel a você? Todos os dias ela tem que se escolher de novo. Todos os dias, independente do que vocês estiverem vivendo. E Deus nos deu essa chance. Ele não aniquilou as artes profanas. Ele não aniquilou as tentações. Ele não tirou porque ele quer saber quem ama ele. Ele quer saber quem é fiel. É barra pesada. Ser crente não é pra fraco, cara. Ser crente é pra quem quer.